Vamos marcar Marcar no pé, marcação no pé Goleiro Walsh está aí pegando O jogador Largo, estamos batendo o gol Levanta a cabeça, vamos tocar essa bola Vamos lá, marcação, marcação no pé Marca, marcação, não dá espaço não O cara sozinho Vamos marcar Vamos marcar no pé, está perdendo já Gustavo, você tem que ficar aqui, Gustavo Pode ir para a frente